Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Uma dica bem interessante para você que, por exemplo, tem aquelas notas fiscais e às vezes precisa separar em tabelas os dados, né? Para você fazer uma análise ou mandar para o financeiro. Vou pegar uma situação bem bacana, que é uma situação real, e mostrar para você como que a gente pode tratar esses dados com os recursos que a gente tem no Excel. Como, por exemplo, pegar aquela visualização da nota, transformar em uma imagem e da imagem gerar a tabela. Vamos entender isso melhor? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Está em branco a planilha, tá? Porque eu vou mostrar primeiramente a nota, tá? Eu não vou pegar todos os detalhes da nota, mas mostrar para vocês essa situação que a gente tem aqui uma nota fiscal, gente. E a pessoa, no caso, ela precisa aqui da descrição do produto, ela precisa da quantidade, valor unitário e valor total. Ela precisa de tudo isso? Das outras colunas? Não, somente disso. Você vai pensar, poxa, eu vou usar um conversor. O conversor, pessoal, vai pegar, ó, todos esses dados aqui de cima, vai fazer uma bagunça. Ok, ó? Imagine que são duas folhas, como que você faz isso, né? Então, o Excel possui recursos bem interessantes que a gente pode fazer, tá? Eu vou dar um print screen aqui, ó, para copiar a tela. Agora eu vou abrir o Paint e vou colar aqui, ó, tá? Quando eu colo aqui, pessoal, olha só, eu vou agora com as ferramentas que eu tenho à disposição trabalhar, ó, na imagem. Eu vou pegar aqui, ó, as quatro colunas que eu preciso. Vou movê-las juntamente aqui, ó, tudo bem, ó? E agora, ó, eu vou selecionar aqui, ó, essa, esses dados, tá? Vou dar um CTRL C, copiei. Isso foi para a área de transferência. Quando eu vou agora lá no Excel, tá? Ele tem aqui a guia dados e ele tem aqui, ó, uma imagem, ó, obter da imagem. Ou da área de transferência. Quando eu colocar aqui, ó, ele tá analisando os dados. Ele tá falando que tem alguns dados, ó, melhor dar uma revisada. Mas eu não vou dar revisada. Eu vou inserir os dados assim, ó, 32 itens. Não tem problema. Vai vir pra cá. Repare que veio bagunçado. Agora, eu tenho que fazer o tratamento dessas informações pra adequá-las do modo que a gente precisa pra deixar isso no formato de tabela nas consolidações que a gente vai fazer. Mas isso eu já vou mostrar já já. Porque antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo? É bem simples. Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodexelline.com Nosso curso aprende isso e muito mais além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que eu vou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. Por quê? Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal, nessa bagunça toda, você deve estar imaginando? Eu começo aqui, ó, descrição, né, ó. Aqui, ó, quantidade, valor unit, total, valor total. Aqui do lado vai ter desconto, tá? Vou pegar aqui, ó, vou excluir essa linha que não precisa, tá? Aí você vai ver os dados. Olha a bagunça que ele faz nos dados. Aí eu vou dar, ó, selecionei, ó. Seleciono aqui, ó, somente os valores, tá? Ó. Ctrl L. Eu vou substituir. O que eu vou substituir? Eu vou tirar o espaço que tem aqui, ó, substituir por nada. Não vou dar apertar nadinha, ó. Vou dar o substituir tudo. Em seguida, ele tem aqui, ó, vírgula. Também, ó, vou substituir por nada. E em alguns casos ele colocou ponto. Vamos pegar aqui, ó. Vou também substituir tudo, tá? Fecho, fecho. Agora, eu lembro que esses valores, eles estão em decimais. Então, eu vou pegar o quê? Esse valor aqui, ó, dividir por 100. Aí eu vou vir, vou arrastar aqui pro ladinho, ó. Vou agora levar até aqui a parte inferior. Olha só. Copio isso e colo aqui. Mas, opa, copiou, colou? Não. Você vai, quando você copiar, você vai vir aqui na página inicial e colar, ó, como valor. Tá bom? E aí, depois, você exclui essa informação aqui. Pra você verificar se está certo, tá? O que eu faço normalmente? Eu pego essa quantidade aqui, ó, e multiplico pelo valor unitário, ó. Tá? E em seguida, eu subtraio desse valor aqui. Tá bom? Então, eu vou conseguir verificar, tá? Deixa eu clicar duas vezes, ó. Clica arrastar. Quais valores estão batendo e quais está dando diferença. Então, por exemplo, tá vendo que aqui, ó, deu uma diferença? Aí, lembra da minha nota fiscal, ó? Ah, eu vou verificar aqui, ó. É 0,86, 27,90, 23,88. Aqui, ó. É 27,90. Ah, deu uma diferença pequenininha. Essa diferença é o suficiente, tá? Quando você tem uma diferença gritante, igual aqui, ó, o pão francês, 50G, ó, 18,9, que tá 1,89, ó. Então, o que eu faço, ó, 18,9. Eu corrijo, ó. Manualmente. Então, quando a diferença é muito grande, a gente vem aqui, igual, por exemplo, ó, pão francês, o N. Vamos ver, ó, pão francês, o N é 15 reais, ó. Pegou 15 centavos. Olha só, zerou. Então, eu acabo criando uma coluna de cálculo pra verificar que, então, essas diferenças que são as maiores, provavelmente tem erro. Aqui, ó, como eu falei, ó, 18,90. 18,90, ó. Olha lá. Leite, ó. O leite provavelmente também tá errado. Vou lá na nota, ó. 2,888, ó. Pronto, ó, ela zerou. Aqui, ó, pão sovadinha. Tá vendo que a diferença é pequenininha? Quando você vai ver essa diferença pequenininha, aí vai pro financeiro. O financeiro que vai discutir com quem emitiu a nota, por que desses valores, tá? Às vezes é pra mais, às vezes é pra menos, por que que não bateu, tá? Então, eles fazem esse controle, essa verificação desse modo. Então, o único trabalho nosso é o quê? Verificar aqui, ó. Por que que não tá, ó. 18,90, ó. Ó, tapioca da terra, ó. Vamos ver aqui, ó. 1,870, ó. O valor tá errado, né, ó. Olha lá. O outro, né, ó. Tá certo aqui, ó. Pão franceso, ó. Ó, 18,80, 19,86 tem alguma coisa errada, porque é 18,90. Olha lá, ó. Pão sovadinho, pão sovadinho, ó. É 27,90. Olha lá, ó. Aí você vai verificar, os valores já estão acertados. Viu? Que bacana. Então, aí você consegue adequar melhor a tabela, né. Então, aqui, por exemplo, esses valores aqui, ó, são monetários, né, ó. Aqui, os produtos, ó, provavelmente estão com nomes errados, que eu já verifiquei, ó. Aí, o que que eu faço, tá? Eu venho aqui, ó, uso da função único, tá? Vou pegar aqui a coluna da descrição, ó. Ele vai listar. Ah, professor, eu não tenho isso daí. O que eu faço? Você poderia copiar e colar como valores. E depois, é, fazer o tratamento pra tirar as repetições. E aqui, a gente vê, ó, olha só, ó, aqui, ó, o pão sovadinho, tá escrito errado. Esse pão francês aqui, ó, é um pão francês que tá errado, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu copiar e colar como valor, que aí vai ficar até melhor, ó. Então, essa informação aqui, ó, ó, veio como SOG. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, CTRL L, substituir, ó, localiza SOG por 50G, que são 50 gramas. Ó lá, ó, vou dar OK, OK, tá? Deixa eu ver, tem mais algum, ó, pão sovadinho, né, ó, tem um pão francês aqui, ó. Esse pão francês, ó, vou copiar. Vamos lá, ó, CTRL L, ó, localizar pão francês 50G. Ó, substituir tudo, teve três substituições. Ah, falta o pão sovadinho, né, ó, CTRL L, substituir, ó, pão sovadinho por pão sovadinho. Com um espaço, ó, vou dar um substituir, seis substituições. Agora, vamos usar a função único, pra ver se tá tudo certinho agora, ó. Ó lá, vamos apagar os valores aqui embaixo. Veja que agora a gente já tem uma descrição única das informações. Vou copiar, colar como valores, e aqui ao lado, gente, eu consolido a informação que eu tenho que mandar pro financeiro. Então, o que que é importante disso tudo que você tá vendo? É toda uma situação real de uma nota fiscal que a gente precisa separar os itens, fazer a consolidação e enviar pro nosso financeiro, tá, pra ver se tá batendo o valor que tá, que vai ter que pagar nas notas, nos boletos que eles enviaram, se tá sendo conferido. Então, o nosso trabalho é separar as informações que vem da nota para o Excel e entregar isso pra lá, pra facilitar o trabalho do financeiro. O financeiro não conhece muito de Excel, pelo jeito, né, ó. Ó lá, vou fazer um soma C, ó. Primeiramente, eu vou analisar esse intervalo. Todo mundo vai analisar esse intervalo. Aqui está o nosso critério, ó. Vou travar o nosso critério uma, duas, três vezes, ponto e vírgula, e aí agora eu vou clicar na coluna de quantidade e ela vai ficar solta, tá? Vou dar um Enter, ó. Vou clicar e arrastar ao lado. Já vai trazer as demais, ó. E aqui uma coisa muito importante, tá? Nessa consolidação que eu fiz, você pode vir aqui e colocar, né, ó, no formato. Só que aqui esse valor unitário, ó, não sei se você percebeu, ele fez a soma dos valores unitários. Então, pra deixar no valor certo, você aplica o Média C, ó. Tá? Aí você vai ver, ó, R$27,90, R$18,90, os valores certinhos, tá? Vou dar um Ignorar Erro. E aí aqui, ó, só fazer uma formatação, ó, bonitinha, pra me deixar e enviar pro financeiro, pra eles falarem, ô, caramba, era isso que eu precisava? Era isso que você precisava. Viu que bacana? Nesse tempo que você viu aí, pessoal, essas diversas dicas, veja que, por exemplo, nós pegamos, né, o nosso arquivo da nota, passamos para um Paint, geramos uma imagem, às vezes até do teu programa de PDF, que você recebeu a nota, você consegue, né, fazer a copiar essa informação, ou fazer a manipulação. Aqui, eu precisei fazer a manipulação pra montar a tabela do jeito que eu preciso. Pra aí sim, fazer o quê? Dentro do Excel, através desse recurso novo, que é pertencente ao 365, você vai lá em dados, obtém, ó, a imagem da área de transferência, caso tenha um arquivo, vai em imagem do arquivo. Bacana, hein? Bom, pessoal, essa foi a dica, espero que você tenha gostado. Quer aprender mais sobre Excel? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. E faz o seguinte, conversa com a nossa equipe no chat de atendimento, fazendo a perguntinha. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva pra você que quer aprender Excel de verdade. Agora, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua dica de me passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada! E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.